O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, vinculado ao Ministério da Cultura, lança nesta quarta-feira a Carta de Serviços ao Cidadão. A publicação traz informações sobre quais são os serviços prestados pelo IFAM e como usá-los. O IFAM atua para identificar, fiscalizar, proteger e preservar, além de restaurar e também revitalizar monumentos, sítios e bens móveis do país. O objetivo do IFAM é preservar o patrimônio material para impedir que o bem cultural desapareça. De Brasília, Daniela Almeida.